Hoje o Simpó Informa invade os bastidores da TV Simpó ao vivo. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal responde as perguntas da categoria ao vivo. É uma honra estar aqui para esclarecer várias informações que nós precisamos trazer para o sindicalizado. Nós estamos investindo, isso não é um gasto, isso é um investimento na comunicação direta com o sindicalizado, através de vários meios de comunicação. E esta é mais uma ferramenta que nós queremos trazer informação direta, trazendo também a possibilidade do policial fazer as suas perguntas e ter a sua resposta de forma imediata, sem maiores intermediários. E nós estamos aqui nos bastidores, quem programa tudo para colocar ao vivo é o Diego Schwen. Como é que é fazer essa transmissão, Diego? Olha, é muito tranquilo aqui, a gente coloca tudo ao vivo, vai ao ar pelo YouTube, ou seja, você pode assistir por qualquer aparelho, celular, iPad, dá para assistir por qualquer dispositivo, né? E a transmissão é acompanhada por diversos sindicalizados, a técnica que a gente costuma colocar, as vinhetas, as aberturas, o comercial, e também cortando aqui sempre quando o gaúcho fala, quando o Valdir fala. Show de bola! Gostando muito de poder responder de uma forma mais ampla as indagações de toda a categoria, né? Então, às vezes, a pergunta de um responde para várias pessoas. Então, nós estamos usando desse novo formato de comunicação para poder deixar a categoria bem informada. É uma iniciativa pioneira, um momento de transição de governo, muitas incertezas, muitas ansiedades, então é uma forma de a gente estabelecer um contato mais direto com a base. E eu acho que é essa a proposta do programa, e eu acho que ele atendeu isso, essa demanda aí dos filiados. É muito importante porque é um canal a mais de comunicação, de interação que a gente está começando a estabelecer com a categoria. Serão vários assuntos que a gente pretende estar aí discutindo, alguns específicos, outros gerais. A categoria, ela precisa ser informada para que ela passe a estar cada vez mais consciente. A luta do sindicato não é uma luta de diretoria, é uma luta de categoria. Então, essa comunicação é que vai propiciar exatamente isso. Essa é a primeira das nossas conversas e nós iremos fazer muitas outras. Queremos que isso seja, que aconteça durante toda a nossa gestão. Além de estarmos disponíveis aqui, nós estamos disponíveis também através do nosso site, do WhatsApp, das redes sociais, lá do sindicato, vá ao sindicato, busque a informação na fonte certa. E tenham certeza, policiais, tenham certeza que a nossa diretoria, toda a nossa diretoria, os 32 diretores que hoje estão no sindicato, estão lutando pelo reconhecimento, pela sua valorização. Então, um grande abraço a todos, uma boa tarde e fiquem com Deus. Música